Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje estamos aqui para falar mais uma vez de FIFA, Copa do Mundo, Mundial de Clubes, tudo que envolve aí esses torneios que nos últimos dias estão dando medo de falar aí, como vocês puderam ver nos últimos vídeos que a gente postou aqui. Mas enfim, a FIFA está com uma ideia de realizar a Copa do Mundo a cada dois anos. A gente já fez um vídeo sobre isso aqui no canal, de quando a ideia surgiu com o aval ali e também o entusiasmo de Arsene Wenger, que hoje trabalha na FIFA, ex-técnico do Arsenal. Ele já levantou essa possibilidade e a FIFA viu com bons olhos, já que a Copa do Mundo gira uma receita imensa. Isso fez com que a FIFA botasse ali em stand-by, colocasse algumas coisas por cima deste novo Mundial de Clubes com 24 times, que eles já discutiram e aprovaram e seria iniciado no ano de 2021, mas já foi cancelado em 2021, também em 2022 e possivelmente só aconteceria em 2023, mas pode ser que nem aconteça, porque a ideia de Copa do Mundo a cada dois anos ganha muita força lá dentro da FIFA e isso pode impedir esse novo Mundial. E a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, então já peço para que vocês fiquem aí e ouçam com muita atenção, beleza? Antes, você gosta de camisa retrô, como essa do Vascão aqui que eu estou usando? FUTFANATICS é o melhor lugar para você comprar. Você provavelmente, com certeza, já ouviu falar dessa loja, uma das mais confiáveis do Brasil, do mundo, só camisa licenciada e original, então pode ir lá e adquirir. Eu tenho várias camisas retrô de lá, sou Santista, tenho do Vasco, tenho do Flamengo, tenho de vários times do Brasil, do Curitiba, do Remo e sabe por que eu pego as retrô? Eu já peguei camisa lá por menos de R$50, tá duvidando? Primeiro comentário fixado, vai ter o link, você clica lá e você tira suas próprias conclusões, beleza? Agora sim, vamos embora falar sobre essa treta aí da FIFA e da Copa do Mundo, Mundial, Copa a cada dois anos, bora! O projeto para que a Copa do Mundo seja realizada a cada dois anos, e não quatro como é desde a primeira edição em 1930, será analisado por uma comissão a ser criada pela FIFA, mas já teve um efeito prático. Colocou em banho-maria o plano da Federação Internacional de um Mundial de Clubes turbinado, com 24 times e periodicidade a cada quatro anos. A ideia do torneio com ao menos oito europeus e seis sul-americanos não está descartada, mas a coluna de Marcel Riso, do portal UOL, apurou que esfriou com a possibilidade de uma Copa do Mundo Bienal. A primeira edição da competição de clubes deveria ter ocorrido entre junho e julho de 2021, mas a pandemia atrapalhou. Como a Eurocopa e a Copa América tiveram que ser adiadas de 2020 para 2021, elas ocuparam o espaço que seria do Mundial que tinha até sede definida, a China. Em entrevistas recentes, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, insistiu que o calendário precisa ser modificado para acomodar torneios de clubes e de seleções que desgastem menos os atletas e atraiam novos torcedores. Se o futuro precisa levar investimentos maiores nas competições de clubes, o presente trouxe outro cenário. A chance de organizar a Copa a cada dois anos poderia elevar muito a receita da FIFA. A entidade manteria um Mundial anual, como é feito atualmente, sem bater de frente com a Liga dos Campeões da UEFA, que continuaria sendo o principal torneio de clubes do mundo. A FIFA criou um grupo liderado pelo ex-técnico do Arsenal, Arsene Wenger, que discute novos formatos para o calendário mundial. Entre as ideias está deixar um ou dois meses anuais exclusivos para jogos de seleções e o restante para competições nacionais e continentais de clubes, além de férias. Seriam menos datas FIFA, hoje distribuídas em 10 dias por 5 meses ao ano, mas que seria compensada com a Copa do Mundo a cada dois anos. Quem apresentou a proposta da Copa Bienal foi a Federação da Arábia Saudita, no congresso realizado virtualmente no fim de maio. Na verdade, um ato burocrático, já que o movimento para se analisar a ideia partiu do grupo liderado por Wenger, mas que precisava de uma federação bancando. Caso a comissão criada dê o parecer positivo, será preciso a aprovação via congresso, com voto das 211 federações filiadas. São encontros anuais realizados entre maio e junho e o próximo será em 2022. Na última semana, a Confederação Africana de Futebol, a CAF, demonstrou apoio à ideia. Como as entidades costumam votar em bloco, já seriam 56 votos favoráveis. O Mundial de Clubes, no formato atual com 7 participantes, os 6 campeões continentais mais um indicado do país sede, terá uma edição em dezembro de 2021 no Japão, o que se imaginava que poderia ser a última com esse regulamento. Como a coluna de Marcel Rizzo revelou, a FIFA deixou de fora o torneio de seu orçamento de 2022 e ele não deverá ser realizado pela primeira vez desde 2005. O ano que vem terá um calendário diferente, porque a Copa do Mundo do Catar será entre novembro e dezembro, e não no meio do ano, para minimizar o calor do Oriente Médio. Mas caso a Copa do Mundo ocorra a cada dois anos, provavelmente depois da edição de 2026, que será nos Estados Unidos, Canadá e México, e pela primeira vez com 48 concorrentes, o Mundial de Clubes anual pode até ser mantido, sem, contudo, reunir as principais forças do planeta como sonha infantino. Então a FIFA já tinha aprovado esse torneio mundial com 24 clubes, 8 europeus e 6 sul-americanos, fora dos outros continentes também, com vagas mais reduzidas. Isso muito para gerar mais receita para a FIFA, porque é isso que eles buscam, obviamente. Com isso, o Mundial atual, postamos um vídeo aí dizendo que o deste ano seria o último, e de fato, até esse momento é mesmo o último, porque o ano que vem não terá nenhum tipo de Mundial, 2023 volta ou é colocado em prática esse com 24 seleções, esse com 24 clubes. Mas, ao que tudo indica, mais rentável do que um Mundial super turbinado e forte para bater de frente, entre aspas, como eles dizem e querem com a Liga dos Campeões, pode ser que o projeto de Copa do Mundo a cada dois anos seja aprovado. Aí muda todo o cenário. Eles vão focar em Copa do Mundo a cada dois anos e manteriam o Mundial no formato que é atualmente para sempre. E, com isso, a receita de Copa a cada dois anos, que é o torneio que mais dá retorno para a FIFA, para o mundo do futebol, inclusive, é a Copa do Mundo. Eles mudariam todo esse cenário de novo. Eu já fiz um vídeo falando sobre essa mudança de Copa do Mundo a cada dois anos. Se vocês quiserem, eu vou deixar no final do vídeo aí aparecendo para vocês irem lá assistir, ou pode procurar aí também, o link também vai estar aí na descrição desse vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa mudança, essa possível Copa do Mundo a cada dois anos. O que vocês acham disso? Divide muitas opiniões. A galera que gosta muito de Copa do Mundo até aceitaria esse teste. Outros dizem que vai perder a graça, o torneio. Mas, enfim, tudo depende de como os jogadores vão encarar o torneio, sendo ele menos exclusivo, vamos dizer assim. Mas isso aí eu deixo nos comentários para vocês aí comentarem, debaterem, discutirem à vontade, beleza? Se você gostou do vídeo, aproveita e deixa o like aí para mim. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri